E agora Lula, Tribunal da Espanha libera Poio Carvajal para vir aos Estados Unidos, extradição confirmada, logo logo Poio Carvajal chega nos Estados Unidos. Quem é o Poio Carvajal? É um braço direito, um ex-braço direito do Chaves de inteligência contra inteligência que diz ter provas de que o narco, o narco Estado venezuelano patrocinou o Lula. O Lula diz que isso é mentira, ele diz que é verdade e diz ter provas. Então é disso que nós vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos aí, seis da manhã, começando o dia com o pé direito. Sempre bom você que está se preparando para ir para o seu trabalho, você que está preparando as crianças para a escola ou você que está se levantando agora simplesmente para assistir o nosso vídeo. E também você fazer um cooper, você vai no ginásio, você vai malhar. Temos que voltar a fazer as coisas que nos faz bem. Vamos entender. Todos os dias, seis da manhã, nós temos esse nosso programa, começando com o pé direito. Isso é muito bom estar aqui com você. Então, galera, vá no comentário para a gente começar aqui. Vamos fazer uma enquete aqui rapidinha. Se você sabe tudo sobre o Poio Carvajal, você vem seguindo as informações há bastante tempo, coloca um aqui no comentário. Ó, Fábio, eu sei mais ou menos as coisas do Poio Carvajal. Coloca dois. Poxa, Fábio, nem sei quem é esse cara. Nunca ouviu falar. Coloca três. Porque, dependendo aqui, a gente vai ter que fazer uma recapitalização, assim, quem é o Poio Carvajal lá atrás e trazer até quem é ele hoje, aonde nós tivemos agora a questão de que ele está vindo para os Estados Unidos e quais as consequências dele chegando nos Estados Unidos, dessa suposta delação premiada, aonde ele diz que tem provas contra o Lula, o que pode acontecer. Então, o que a gente vai fazer? Vamos falar de tudo isso no dia de hoje. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal. Dê força para a gente aí. Vamos compartilhar esse vídeo ao maior número de pessoas possível. Porque não é todo dia que a gente tem boas notícias nesse Brasil, né? E se você não é inscrito, inscreva-se. Se você quer ajudar a gente financeiramente, está ali, ó. Vida Gringa Pix, arroba, gemeu, ponto com. Valeu? Então, vamos lá. Você também no Facebook. O Facebook está bombando, já estamos chegando a 300 mil. Compartilha lá. Coloca nos grupos dos Facebooks lá. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos começar essa matéria aqui, que ela é uma matéria interessante. E nós vamos falar sobre bastante coisa aqui sobre o caso do Poio Caravajal. Você que já sabe de tudo, vamos dividir aqui para saber até mais, né? Em chefe de inteligência militar chavista, diz que governo venezuelano financiou Lula. Hugo Caravajal entregou a um juiz espanhol documentos e que admite irregularidades envolvendo movimentos de esquerda na América Latina e Europa. O ex-chefe de inteligência e contra-inteligência militar na Venezuela, Hugo Caravajal, na foto com o ditador Nicolás Maduro, conhecido como El Poio, entregou a um juiz espanhol diversos documentos em que admite ter financiado ilegalmente movimentos políticos de esquerda na América Latina e Europa, diz Cruzué. O material foi obtido pelo jornal Espanhol Ok Diário. Em um informe para o Tribunal Central da instituição nº 6, com o título Financiamento Ilegal do Podemos, nome de um partido de esquerda espanhol, Caravajal diz que o governo da Venezuela chegou a financiar Lula da Silva no Brasil. Caravajal ainda precisará provar com documentos suas acusações. Aqui você tem o documento aqui, que é um documento oficial, né? Esse aqui é o informe que ele levou até o... no caso ali do juiz. Então é interessante a gente notar isso aqui. Agora vamos aqui a uma outra matéria que fala mais um pouco sobre ele, para que você entenda um pouquinho mais do que a gente está falando aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai ser do Lula agora com uma delação premiada? Vamos lá. Em general, diz poder provar que Venezuela financiou Lula. Preso, Hugo Caravajal denunciou suposto esquema de financiamento ilegal de partidos de esquerda de vários países. Ex-general da Venezuela e chefe de serviço secreto no país, você vê que ele vai confessando tudo aqui e nós precisamos prestar atenção, né? No que realmente, que ponto que ele vai levar. O ex-general da Venezuela e ex-chefe de serviço secreto do país por 14 anos, Hugo Caravajal falou diretamente da prisão com a Record TV, sobre denúncias que fez sobre um suposto esquema de financiamento venezuelano que mandaria dinheiro para políticos e governos de esquerda no mundo todo, incluído o ex-presidente Lula. Galera, não esqueça, quem é que está aqui? Não esqueça, ó. Quem é que está aqui e você lembra dessa matéria na Record? A Record fez uma matéria sobre isso, né? Que falou com ele, mandou um jornalista falar com ele e depois parou, né? Não falou mais de nada, sumiu, desapareceu, parece que o assunto morreu. Uma coisa muito estranha, né? A Record, um grande meio de comunicação, falar um negócio e depois sumir. Muitas pessoas acreditam que ele tinha sido processado, muita conversa, ninguém sabe. Mas quem assistiu, vá no comentário e diz, eu lembro, eu assisti. Também conhecido como El Poio, Caravajal é considerado por especialista como peça-chave. E Arquivo Vivo, que poderia colocar em xeque governos e figuras políticas proeminentes. O ex-general era homem de confiança do ex-presidente Hugo Chávez, mas teve de buscar asilo na Espanha após conflitos com o atual líder venezuelano, Nicolás Maduro. Ele é uma peça-chave nesse regime bolivariano, cujo objetivo era expandir para o resto dos países da América Latina ou mesmo para a Europa, ele tinha ligação com serviços de inteligência de muitos países e também com assuntos ligados ao narcotráfico e terrorismo, afirma o jornalista venezuelano Miguel Ángel Pérez. Atualmente preso na Penitenciária de Segurança Máxima Espanhola, em Estremera, Caravajal afirma que pretende colaborar com as autoridades e divulgar informações sigilosas, pois não deseja mais viver como exilado. Pessoal, aqui que foi o ponto, nós sabemos que nós seguimos essa história, a gente segue essa história do Poio Caravajal há muitos anos, e por várias vezes, no mínimo três que eu recordo agora de cabeça, que o governo europeu, a justiça europeia, tinha decidido extraditar o Poio Caravajal para os Estados Unidos. Até lembro que da última vez o Poio Caravajal já estava dentro do avião para vir aos Estados Unidos, quando tiraram ele do avião, voltaram dizendo que não poderia ir. Quer dizer, uma coisa louca. Então agora, saiu uma mensagem que a gente vai ler para você, mostrar para você que realmente a justiça decidiu que ele venha para os Estados Unidos, mas mesmo assim eu só acredito que ele chegar no solo americano, porque até então tudo pode acontecer. Está complicadíssimo toda essa situação, mas é isso aí. É uma coisa assim de outro mundo, parece coisa de filme de 007, né? E lembrando que ele está na Espanha. Vamos lá. Em depoimento na Corte da Audiência Nacional, uma alta instância judicial da Espanha, ele relatou como foram os anos como chefe do serviço secreto e como funcionava o suposto esquema de distribuição de dinheiro para países e políticos alinhados ao regime Chávez-Maduro. Ele põe e afirma que Venezuela mandou dinheiro ilegalmente para a maioria dos países da América do Sul, para a Espanha e para a Itália por 15 anos. Lembrando a você que eles falam, né? Dinheiro ilegalmente. Claro, isso aqui é o dinheiro do tráfico. Ele apontou ainda os nomes dos beneficiados pelo suposto esquema. Seriam eles Lula da Silva, no Brasil, Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Fernando Lugo, no Paraguai, Zelaya, em Honduras, Zelaya está preso, não sei se foi Zelaya está preso também, Gustavo Petro, na Colômbia, Movimento 5 Estrela, na Itália, e Podemos, na Espanha. Se eu não me engano, Zelaya está preso, posso estar enganado, depois dá uma confirmada aí para a gente ver, mas também o irmão dele também foi preso, através desses esquemas aí que eles estão levando droga da Venezuela para ali Honduras e da Honduras para os Estados Unidos. Em entrevista à Recó TV, Carvajal afirmou ter como provar suas denúncias. Provar. Decide testemunhar, decidir testemunhar para ajudar meu país. Sim, posso provar tudo o que denunciei. Assinalou. De acordo com ele, tanto o Brasil quanto a Colômbia são prioridades do governo venezuelano. Hugo afirma ainda que o esquema do Brasil é parecido com o da Espanha para a Itália, mas não iria comentar sobre como foi feito. Claro, porque o que acontece, pessoal, durante esses anos que a gente vem seguindo o Poi e o Carvajal, o que nós temos notado, que ele quer uma delação premiada, e quando você quer uma delação premiada, da estratégia é você soltar um pouquinho daquilo que você sabe para que eles entendam que realmente você sabe do que você fala, mas você não pode soltar tudo, porque se você soltar tudo, não tem mais para que eles te soltarem ou ter uma delação premiada, porque já sabem tudo o que você sabia. Então tem que só mostrar que você sabe e só mostrar o que sabe uma vez que haja um acordo. E isso que é a visão. Por isso que ele sempre falou e falou não vou falar mais, porque ele quer esse acordo com os Estados Unidos. De acordo com ele, tanto o Brasil quanto a Colômbia são prioridades do governo venezuelano. Hugo afirma ainda que o esquema do Brasil é parecido com o da Espanha e da Itália, da Espanha para a Itália, mas quem não iria comentar mais? O outro lado, contatados pela TV Recall, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores se recusaram dar entrevista, mas emitiram notas oficiais sobre o assunto. A assessoria do petista afirma que a acusação não tem base e consistência em mentiras. O ex-presidente Lula foi investigado por anos, teve todos os seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui esse tipo de acusação mentirosa, sem base alguma. O ex-presidente Lula venceu na justiça todas as acusações mentirosas feitas contra ele. Não tem nenhuma condenação que está a pleno direito político. Blá, 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 blá. Extradição. Atualmente, ele põe a guarda decisão da Espanha sobre sua extradição para os Estados Unidos. Ele foi preso em setembro deste ano em operação conjunta entre agentes americanos e espanhóis. Se confirmada a sua extradição, ele irá responder por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em solo norte-americano, podendo pegar uma prisão perpétua. Carvajal é acusado de narcotráfico e está na lista dos procurados da agência antinarcótico dos Estados Unidos. Ele é apontado como integrante do cartel do Soles, organização que seria formada por grupos das Forças Armadas venezuelano envolvidas em práticas criminosas e facilitaria a entrada e saída de drogas do país. Hugo nega a existência do cartel e sua advogada, Maria Gonzalez, classifica como invenção jornalística. Vamos lá, voltando agora, o que está acontecendo agora. Vamos ver essa matéria aqui agora. Para a gente ver aqui... Espera aí, deixa eu botar essa matéria aqui agora. Eu botei aqui, não sei o que aconteceu. Ela acabou de sair dali. Vamos botar aqui agora. O que aconteceu, né? Então vamos aqui botar agora a matéria nova que está saindo. Vou pegar no jornal espanhol e botar aqui a tradução. Espera aí, vamos botar aqui a tradução. Vamos lá, o jornal espanhol. Vamos traduzir esse jornal aí. Vamos lá. Português. A Justiça Europeia autorizou a Espanha a extraditar Pollo Carvajal, ele chefe de inteligência venezuelana para os Estados Unidos. O Tribunal de Direitos Humanos havia pedido a Madri que não executasse a decisão enquanto examinava a reclamação do ex-dirigente chavistas, mas agora rejeitou seus argumentos. A corte Estramburgo deu hoje luz verde à Espanha para extraditar para os Estados Unidos, que querem processá-lo por tráfico de drogas, o ex-chefe de contraespionagem venezuelana durante a presidência de Hugo Chávez, Hugo Armando Carval, conhecido como El Pollo Carvajal. Os juízes europeus que haviam pedido à Espanha que não realizasse essa extradição enquanto examinavam a reclamação de Carvajal rejeitaram os argumentos que o ex-general venezuelano apresentou em sua denúncia, na qual destacou que os Estados Unidos correm o risco de ser impor uma assistência de prisão perpétua sem a possibilidade de algum dia obter sua liberdade condicional. O que eles usavam para que não levasse o Pollo Carvajal aqui no processo e para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos você tem a prisão perpétua e na Espanha você não tem a prisão perpétua. Então você não pode fazer isso. Você não pode levar uma pessoa da Espanha para os Estados Unidos para ele pegar uma prisão perpétua lá se na Espanha não existe prisão perpétua. Então essa é mais ou menos a ideia. Tem que ser crime nos dois lados. A punição tem que existir nos dois lados. É mais ou menos aquilo que a gente fala sobre o Alando Santos, que está aqui nos Estados Unidos e você vê o Lula e a equipe querendo levá-lo para o Brasil. Para que o Alando Santos fosse extraditado para o Brasil, precisaria ser crime o que ele fez no Brasil e nos Estados Unidos. Ou seja, as leis têm que ser compatíveis. Como que os crimes inventados no Brasil eles são simplesmente inventados nos Estados Unidos não é crime? Por isso que o Alando Santos não pode ser extraditado. A polícia americana ou a Interpol não vai fazer isso. No entanto, a Corte Europeia de Direitos Humanos está convencida de que ele será julgado em um sistema judicial que respeita a preeminência da lei e os princípios de julgamento justo, no qual ele terá plena oportunidade de organizar o seu caso, defesa com advogado. Sobre a questão do risco de uma pena de prisão perpétua efetiva sem possibilidade de ser liberada da prisão pelo resto da vida, insiste que nada está escrito porque depende de várias circunstâncias. Pois o Carvajal não tem de acabar com tal uma frase. Ser considerado culpado, circunstâncias antenantes poderiam ser consideradas e, eventualmente, uma primeira decisão judicial poderia ser apelada. observa-se que as sentenças máximas são muitos incomuns em processos federais nos Estados Unidos. Ele também lembra que, para esclarecer as coisas, a Embaixada dos Estados Unidos, na Espanha, havia enviado uma nota verbal em novembro de 2021, na qual explicava que, caso fosse condenado à prisão perpétua, incompreensível, não apenas teria opção de apelar, mas também a possibilidade de pedir perdão ou que a pena seja comutada para outra menor severidade. O ex-chefe da contra-espionagem venezuelana havia denunciado à Espanha em Estramburgo depois que seu recurso de amparo perante o Tribunal Constitucional falhou em outubro de 2021, alegando que, se fosse enviado aos Estados Unidos, estaria exposto a uma violação do artigo da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos que proíbe violação de tratamento desumano e degradante. A jurisprudência sobre este artigo estabeleceu o princípio de que, em caso de prisão perpétua e para não violar esse direito, o país que aplica deve contemplar a possibilidade da redução de pena efetiva, tendo em conta mudanças significativas na vida do preso, como o progresso em sua reabilitação que torna legítima sua manutenção através das grades. Então, está aqui. Pessoal, o que acontece? Então, o caso é que ele diz ter provas e agora ele está vindo para os Estados Unidos. O negócio pode ficar ruim para o Lula se realmente ele tiver provas. Então, Fábio, vamos fazer uma conjectura. digamos que o Fábio Caravajal tenha provas contra o Lula. Provas concretas com datas, envios de dinheiro. Nós podemos falar mais sobre isso. De acordo com eles, os dinheiros, a grana era recebida em malas. As malas eram enviadas para embaixadas venezuelanas nos países, aonde os políticos iam na embaixada da Venezuela nos seus países e levavam malas cheias de dinheiro. Tem aquele caso do Lula que ele saiu com sete ou oito malas do Brasil indo para a Itália. E ali, como a polícia viu que aquilo era muito suspeito, cercou o avião, cercou tudo, mas aí o Lula tinha dentro do seu avião alguma pessoa de peso que proibiu que eles vissem o que estava dentro da mala. Não deixaram investigar a mala, entraram no avião sem investigar o que tinha dentro da mala. Uma coisa estranha. Mas o Fábio Caravajal disse que todo o dinheiro distribuído em malas dinheiro. Então é isso que ele fala. Então se ele tiver essa prova de que realmente o Lula cometeu essas coisas, então é claro que o governo americano vai querer saber. E o governo americano querendo saber, vai fazer uma delação premiada e se ele der para o governo americano todas as provas de todos os outros lideranças dos países aí, aí ele vai ter uma pena reduzida ou de repente ele pode ter a responder em liberdade, mas aí o foco vira para essas lideranças dos outros países, como por exemplo o presidente de Honduras foi preso, está preso aqui nos Estados Unidos. O ex-presidente de Honduras também está preso aqui nos Estados Unidos. Então essas coisas acontecem. Então o que, mas Fábio, então se vamos lá, conjectura, ele prova que o Lula recebeu essa grana. Vai no comentário, diz para mim, você acredita que o Lula está envolvido nisso, que o Lula recebeu essa grana? Vai no comentário, diz para mim, se ele provar que o Lula recebeu essa grana, então os Estados Unidos vai no Brasil e prende o Lula? Não, os Estados Unidos não pode ir no Brasil e prender o Lula, os Estados Unidos não tem jurisdição no Brasil. Então o que iria acontecer? Bom, o que iria acontecer é que o Lula seria um fugitivo da lei. O Lula seria igual o Maduro, que ele só pode ir para países aonde, um país comunistas que eles não têm tratados com os Estados Unidos. Então é o único lugar. O Lula não poderia ir para nenhum outro lugar que fosse um país livre de verdade, porque qualquer país livre, ele seria preso imediatamente e levado para a justiça americana. Lembrando para você que se um ou qualquer liderança de qualquer país for encontrar como culpado, com provas sobre ele estar enviando drogas para os Estados Unidos, nos Estados Unidos isso é lido como se fosse um confronto direto aos Estados Unidos. Se você quebra essa lei, você está cometendo crime no solo americano. É isso que eles veem. Então essas pessoas seriam presas se os Estados Unidos pudessem colocar a mão deles. Você pode ver que, por exemplo, o Maduro continua solto sendo procurado pela polícia. Se o Maduro passar em qualquer lugar onde realmente é livre, aonde os Estados Unidos estejam, o Maduro seria preso. Não importa se ele é líder, não importa se ele é presidente. Ia ser preso imediatamente. E se isso acontecesse com o Lula, seria a mesma coisa. O Lula seria preso imediatamente. Então o que a gente precisa fazer? Primeiro, nós precisamos continuar observando o que está acontecendo. Vamos ver ver se realmente o Poi o Caravajal está vindo para os Estados Unidos, se não vai tentar mais alguma manobra. Vamos ver se ele continua vivo e venha para cá. E uma vez chegando aqui, a gente faz outro vídeo explicando para você o que está acontecendo nos Estados Unidos uma vez que ele esteja aqui. Aí a gente começa a ver o que vai acontecer. Não vamos nos precipitar, não vamos dizer que é um checkmate, não vamos dizer que o Lula agora vai ser preso, mas, queira você ou não, o Lula começa a ficar tristinho, o negócio fica meio feio para o lado dele. Porque se provado, você fala, mas Fábio, ele não vai ser preso. É, mas e a narrativa que vai ser criada no mundo todo sobre o Lula agora sendo um fugitivo da lei. Então é muito interessante, tá bom? Então galera, muito obrigado, Deus abençoe todos vocês. Se vocês ficaram até o final, bota uma mãozinha assim, uma mãozinha de reza, bota lá no nosso comentário, porque você ficou até o final e você merece. Como eu falei, cara, vamos sair, vamos fazer um jog, vamos caminhar, vamos correr, vamos à academia, vamos tirar esse estresse, vamos trazer a saúde, vamos exercitar, tá bom? Então Deus abençoe a todos, vejo vocês daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo que a gente vai falar sobre a questão das Forças Armadas. Eu fiz um vídeo ontem sobre as Forças Armadas, ontem de ontem sobre as Forças Armadas e saiu mais notícias hoje sobre essa questão também. Então daqui a pouquinho, mais ou menos o que? Mais seis horas, lá para as duas horas da tarde a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo depois. Tchau, tchau.